Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, quem faz aula à noite, boa madrugada, que eu tô sabendo que tem gente que faz até aula de madrugada. Tem problema, qualquer hora é hora pra fazer ginástica, tá gente? Se sentiram bem? Pra fazer, façam, tá? Que essa é a ideia. Hoje nós vamos fazer uma aula, uma boa aeróbica, e vamos fazer uma aula de pilates e alongamento do meio pro final, tá? Porque é muito necessário, então eu pretendo alongar várias partes do nosso corpo, viu? E vamos começar uma aula um pouquinho mais agitada já, certo? Muito bem. Ó, eu começo às 8h10, por que a gente atrasa sempre, né? Mesmo começando às 8h10, tá atrasado. Beijo, até já! Tchau, tchau, tchau. Vem, vai, respira, assopra, respira, assopra, de novo, respira, assopra, mais uma, e assopra. Estica tudo lá em cima. Estira a mãozinha ao contrário. Estica. Boca pra trás, assim, ó. Inclina pro lado. Aperte tudo. Troca de ladinho. Fia. Aí, voltou. Soltou o braço. Puxou, cabelo. Trocou de lado. Puxou pra baixo. Vem. Olhou pra trás. Alondou o braço lá atrás. Desce, vem lá embaixo. Vai. Só, vem lá embaixo. Soltou o braço. Joga lá na frente. Joga pra frente. Lá pra frente. Vai. Aí, desceu. Vai lá pro lado. Subiu, respira, assopra Respira, assopra Mais uma, assopra, ó, treminho Treminho Rota, 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 vai Troca de lado, dois Troca de lado Seis Dá a balança de novo pra lá Vem, vem, desce Sinto Respira Alonga de novo Volta Alonga o outro Oi? Tá, mas eu tô alongando mais que as pontinhas, a pontinha tá dolorida Alonga Joga lá atrás Bom, pontinha marida Vira pro outro lado Vira pro outro lado Voltou Respirou Muito bem Vamos de verdade, vem Na frente Mais um pouquinho Vai Volta em cima Mais um pouco Vem Volta pra baixo Só no meio Mais um pouquinho E junto Bom dia, Sônia Vem Bom dia, minha Sônia Essa minha vida Tem muitas Sônias Muitas Margaretes Muitas Priscilas E Patrícia Algumas Sebastianas Também tem Beijo pra todas elas Agora Dona Ilha Só tem uma Tá Só tem esse nome Vai Na Silva Só tem uma Na Silva Também Na Silva Também Só tem uma É Vitória Nativa É única Também Puxa Puxa Vai 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 E Radil de novo Bom dia Oi O olhinho é ótimo Vai Se Vem Vai Empurra Empurra Vai 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 Manda lá em cima Aqui Embaixo Embaixo Vem 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 Vamos Vem 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 Hoje eu vou falar com ele Vou me pedir tudo aqui pra reformar bonitinho É hoje que eu vou medir esse negócio Hoje nós temos que medir isso aqui Mas é aquele que está sempre ali bonitinho Fazer filetinho Vira Vai Vem 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 Juta, vira mais Outro braço, junta, luta Aí tá aquela estaladinha Sopra, sopra Segurei Oi Vai direitinho Vai Aqui é a Cris, a Cris está de pontinha Já não está vendo a Cris Sobe na frente Isso Mais um pouquinho, vem Vem Aí, agora estou vendo Em cima Isso Vai e volta Manda o braço no embaixo Já vai Isso Vai 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 Cinco Três Juntão, pedrinhas Um De novo Vem Puxa lá Vai 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 Ele corre, ele é o cachorro dele, ó Manda barra Vira Vai 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 Junto e embaixo Baixando, vem Dá uma brincadinha, tá? Tá Fechando Isso aí Vem, vem, vem Tudo com a perna direita Vem Um Dois Vai Troca a perninha Troca a perninha Um Troca a perninha Vai Isso Troca de novo Vem, vem Só faz que vem mal, tá? Segura na baixinha Fica Um Isso Tudo de novo Vamos com a perna direita E vai E volta E vai E volta E vai Vem Vai Vai Vem Trocou de perna E Isso Mantém a esquerda de apoio dobrado, ó Desce Vem E volta De novo Repete mais um com a direita, tá? Ó lá E Sete Sete Trocou Vai Com a perna direita Vem Sete Só chuta a perninha direita E a esquerda Diz De leve Pisa 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 Mais uma Um, dois, três Ficou só na esquerda Um Mais um pouco, gente E trocou, vai Vai e volta, isso, isso, dona Sebastiana Vai e volta Chuta, pé de esquerda Ficou, chuto, viro Ficou, chuto Ficou, chuto, isso Mantenha o rosto lá na frente Só mais um pouquinho, gente Vai Voltou pra direita Um, dois De novo, vai Cinco Trancou de perto Ficou Vem E foi Voltou Foi Chuta, pé de direita Ficou, chuto Ficou, chuto Isso Vamos jogar o pézinho lá na frente Um Isso Vem Aí Vem É balé É balé Mais uma vez É isso mesmo É um arabesque Chama-se isso aqui Arabesque Aí Sobe lá na ponta Parou Ficou Vai 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 Trocou de perto Aqui Vem De novo Vem Olha lá Vai chutar, pé de esquerda Aí Pega a direita Do primeiro E foi Ladies and gentlemen Cheers Cheers Tudo muito rapidinho Vai Respira, respira Troca de perna Isso Vai Vai Vamos chutar a pé na direita Agora Foi Isso aí Tira Toda bala Maravilha 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 Olha o avião Outro patinho Aqui Com Vem Um Trocou de lado Vem Repete Repete Esse Claro Eu gosto Esse Vem Trocou de lado Vem Vem E vamos Tudo com a pé À esquerda Põe De novo Vem Vamos Vamos Aquecer Um E um De novo Vai 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 Fica Ladeira Troca de lado Um Troca de novo Vem 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 Troca mais uma vez Vem Vem Segura Aqui Bom dia Vem 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 Trocou Vai Eu adoro Eu amo Fui Ai Eu errei Fui Vai Fui 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 Segura Tem uma errada Passar Traz Agora acertou Isso Vai Agora vai Percebe Quando tu erra Caramba Fui 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 Vai Repete Esse Vem Trocou Fui Ui Só segurou Joga pro lado Eu fiquei aí o lado Só pra aquecer mais Joga lá pra trás Joga lá pra trás Não joga lá pra trás E fica na perna direita E fica na perna direita E vai E vem Troca de perna E Tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, tá? Ui, chutou a direita Bora, mião, mi Olha, não, 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 não Tá aí, senhor Elias Ui, ai, ei Trocou de lado, né? Tem que aquecer Mais uma vez Trocou Trocou, ó Um Segurou o tempo Pro ladinho Lá pra trás Lá pra trás Saiu, fora, vai Pra jargonal, vai Respira Respira, respira 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 Ela não acaba não Só daqui Só daqui uma hora Ela vai acabar Balança Isso Vamos abaixando a frequência Segurou, hein, Lu? Baixando, baixando Comanda pra frente E Um Volta Agora eu quero dar quatro pra frente, ó Vem, ó Um Dois Três Segura Volta Volta Atrás Segura Com a esquerda Agora, vem Um Segura Volta Com a direita Segura Com a esquerda Vai Com a direita Agora E Um Três Quatro Abril Volta Com a Direita Três E Quatro Abril Pra Esquerda Opa Ai, ai Não confusão Bora Um Três Pró Volta Com a direita E Vem Abril Esquerda Direita Vamos mais uma dessa Vai Direita 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 Esquerda Esquerda Direita Agora vai com a esquerda Vem Segura Volta Lá É só pra brincar Vem Respira Sobra Isso aí Respira Não acaba Pode ter Não acaba Muito bem Muito bom Vamos pegar o colchão É literalmente um por todos e todos por um Tem que ser assim gente Não é? E é verdade Eu vi hoje um cara falando do Brasil que eu quero O Brasil que eu quero São de pessoas que se amem como a si próprio Só que tem gente que se odeia a si próprio Aí odeia o próximo Viu? Em breve Eu vou colocar pra vocês aqui Eu não ia falar isso Mas muita gente me perguntou Do porquê E o que foi o processo Vou colocar pra vocês o processo Que ele não está em segredos de justiça Pra vocês verem E lá está o nome de cada uma delas E aí vocês vão conhecer cada uma delas No processo que está no diário oficial Em breve eu coloco isso Bom Vamos fazer um pilates E um alongamento sério agora Tá? Deixa eu ir lá pro meio Muito bom Coloca bem aqui Ai Que canseira Que canseira né Dona Sebastiana Poxa Nós vamos fazer o pilates e alongamento agora Muito importante Nem vou usar música Tá? Porque é o seguinte Bem suave Isso Suave não tem que fazer Não Entendeu? Suave dificilmente é É Pilates fisicamente Olha O Mário tem que ir Deixa ela relaxar E apagar a luz Aí também Apaga a luz Na sala de ginástica Ela deixa Apaga a luz Ginástica gente Olha sério O que a Marisa Tá falando aí Nossa senhora Tá bonito Espeito tão brilhante A Fiona chegou Daqui a pouco ela vem É a ginástica gente O alongamento faz parte Faz E eu vou dizer uma coisa Tem muitos professores aí que estão dando aula Sem passar o alongamento primeiro Sem passar o alongamento no final No meu contexto É proibido fazer isso Não é lá a gente fazia Exatamente Então Quer melhorar a saúde? Faz exercício Quer parar de gastar dinheiro com remédio? Faz exercício Muda tudo Não Vem um pouquinho mais pra frente só Não fica assim Coitada Agora eu já pus ela pra lá Já pus ela pra cá Faça as perninhas Só um pouquinho mais pra frente Mais, mais, mais Aí ninguém vai se bater Isso Carinha Sobe o bracinho lá em cima Vai com Deus Dona Nativa Muito obrigado Olha eu quero que a senhora Faça essa parte da aula Em casa ela não faz Nem eu faço em casa Nessas alunas de personal Quando eu falto lá Não tem jeito Elas não falam Presta atenção nos dedinhos Gente, o dia eu tava dando aula Tinha uma criança de 6 anos fazendo O único que tava com a mãozinha desse jeito Era ele Vocês acreditam? Prestando igualzinho assim Segura lá Essa parte da aula É pra trabalhar O alongamento em geral Vou alongar tudo O que a gente pode O que a gente nem precisa Vai ser alongado Joga lá pra trás Agora vai Agora vai Eu gosto daquela música da malhação Agora vai Não, tem que me acabar agora Eu adoro Agora vai Pra mim a melhor música da malhação é essa Agora vai Se você está com tudo Se você não sei que nada Agora vai Agora vai Agora vai Vai até onde der Gente, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês De nada Mas eu vou falar de verdade Vocês podem até achar aqui que não Põe lá a mãozinha direita lá no pezinho O que eu vou dizer agora? De nada adiantaria eu pegar um canal no YouTube Colocar eu fazendo isso daqui Vai gente, vamos alongar aqui Vamos alongar ali Aí eu me abro pra cá Me abro pra cá O que ia acontecer? O pessoal ia ficar só olhando Eu não vou conseguir fazer isso Mas vocês mostram pra eles que cada um faz de um jeito Cada um tem um limite E não precisa estar naquela postura Sentir o que alongou E passar um pouco do limite já muda tudo, tá? Troca de lado Apoia a mãozinha lá Mantém Doeu? Tá bom Se não doeu, não tá Isso que eu vou até onde eu posso estar sentindo Puxa mais, puxa mais Aí estica tudo Revita esse bumbum Aí Sobe a ponta do pé Aí vai sentir esticar Aí Se estica até a pele, gente É bom esticar a pele Porque a gente já acapalha a minha pele Tá empurrindo já Tá franzida Não, mas aí Quando joga os radicais fora Meu bem Volta Ela despeica Ela despeica não Ela melhora Alonga Ela despeica Ó, encosta o braço nas orelhas Vai lá embaixo, ó Sem soltar Até onde der Isso Do lado do que quiser Aí Segura lá Olha pra cima Isso Vocês vão sentir que vai alongar a cintura A perna As costas Agora relaxa o braço Sobe só o tronco Pra não fazer muito peso Subiu de novo Esse vai doendo Um monte de lugar Olha lá em cima E desce Pro lado Dá ótimo Até onde vai já tá limpo Sentiu que doeu alguma coisa Aí tá bonito Segura Só dói Só dói Não faz nada Faz Estica Aí me perguntam Poxa, mas pra que fazer o alongamento? Pra melhorar a postura, gente Tá? Pra esticar as veias Pra esticar o músculo Pra não ficar corcunda quando fica a veia Exatamente Quando fica tenso em todas as nossas mocinhas virginais Segura aqui Eu que lhe dá to linda Virginal Ó Na linha do quadril Dois palmos de frente Daqui, tá? É, deixa reto Nós vamos descer o tronco Esse daqui vai sentir nessa linha daqui Atrás Mas vai sentir na frente também, tá? Isso Joga lá na frente Respira Desce Segura Tenta pôr a cabeça lá no pé Ah, não é parece Vamos Só você Só você mesmo Mira Ah, já foi melhor Vê, seu Elia Já foi muito melhor Mas é Eu gostaria de ficar assim Não, mas só vai ficar em breve Ele ainda vai se esticar Volta Gente, olha Realmente Quando a idade aparece Bom dia É mais difícil Dois palmos de distância Esses dois palmos de perrugem Não tem peça pra repor Não tem, amor Isso aqui é a peça pra repor Dois palmos mesmo, tá? Certinho Do quadril até lá na frente Jogou o braço Ah, isso aqui vai dar uma dor Nesse Que essa dor Respira Assopra Você falou bom dia Aí, segura Encosta a cabeça lá Tem um lado que não vai Não vai Segura aí Concentra Aí, voltou Muito bem Deitemos Segura os dois Deitemos Cadê a Diva Vem pra aula de amanhã? Deixa ela Pelo menos Ela fez uma Bodo-mairóbica Na caminhada dela Pensa na pessoa Que mora longe daqui Foca na diversão Isso Ó Estica Só que o pezinho tem que estar bem dobrado E o calcanhar vai encostar lá naquele fio Ó Força E joga o braço lá pra trás Força cervical Diva Cadê a Diva? Olha o teu colchão, Thalita Força cervical, ó Pra encostar lá embaixo Estica bem os joelhos Tenta encostar o braço lá atrás Mas quem não pode Deixa aqui embaixo mesmo, tá? Respira Continua na postura Aí, desce só a perna esquerda Segura lá Pega na ponta do pé direito Subiu a cabeça E puxa mais a perninha Isso, segura aí Segura aí E agora vai Aí, voltou A perna esquerda Desceu Mantenha a postura Respira de novo Assopra Desce à direita Segura na esquerda Puxou Subiu Nossa, a perna Vai Vai Nossa Essa tá doendo, viu? Ai, ai Ai Ai, volta Desceu Dobrou Esse doeu mesmo Sobe o quadril um pouquinho Ai, meu Deus Sim Vai em cima E volta Muito bem Junta as duas aqui em cima Abre os braços aqui, ó Apoia só a ponta dos dedos no chão Força o chão Caiu lá pro lado esquerdo E olha pro lado direito Cai os joelhos Descosta o joelho lá No lado esquerdo Isso Mantenha os dois ombros no chão Respira fundo Assopra Mais uma Isso Mais uma vez Assopra Prende a barriga E sobe Aí Troca de lado A mesma coisa Vou fazer hipopressivo Respira Assopra De novo Inspira Assopra Prende o abdômen E tirou Muito bem Segurou nos joelhinhos Respira Puxa Puxa a cabeça Até o joelho Aperta tudo Segura aqui Fica aí um pouquinho Ai, meu Deus Era bom, né? Aí, relaxou Põe o pezinho no chão Apoia a mão no joelho Respira um pouco Assopra a boca De novo Assopra Mais uma E assopra Muito bem Vamos pra linha do pilates Subiu a cabeça Esticou as pernas Aperta o tornozelo no outro Bracinho reto Balança Respira Assopra Continua Respira Assopra Inspira Assopra De novo Estica o joelhinho Mais uma De novo Só mais duas Cabeça em cima Dona Alice Isso Aí, põe a perninha Relaxou Respira Joga o braço atrás Assopra Vem o braço pra frente Respira Joga o braço atrás E assopra Joga o braço pra frente Mais uma vez Aí, assopra Subiu de novo Presta atenção no primeiro Pra fazer os outros Tá, ó Respirei Assoprei Tá, ó Respirei Cabeça o tempo todo Em cima Tá bom Vamos lá Assopra Respira Olhando pro umbigo Três Quatro Cinco Seis Não tira a coluna, hein Sete E o último E o oito Relaxou Pezinho no chão Inspira Assopra Respira Assopra Vamos fazer mais um Pro centro do abdômen Presta atenção, ó Segura o cotovelos Bem altos, olha Tá Expira Assopra Bom dia Pra vocês aí Ó Tá Assopra Respira Assopra Tá Vamos lá Segurou E foi E um Dois Três Quatro Cabeça levantada Cabeça levantada O tempo todo Andando pro umbigo Só mais dois E o último Aí Relaxou Jogou Respira Funda Assopra Olha, Natasha Essa aula é pra você fazer, viu Tô fazendo essa aulinha Pra você Tá Só pra você, Natasha É uma aluninha nova que eu tenho Que é daqui de São Paulo Que ajuda a vó dela a fazer Tudo é a Dona Maria Pôs ela na internet e tudo Ó O último Para a barriga da parte da frente Não menos importante, tá Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra Vamos lá Esticou a perna direita Subiu o tronco Segurou a mão esquerda no tornozelo Mão direita na panturrilha Esticou a perna lá embaixo Bom dia Olha lá Respira Assopra Troca Respira E assopra Respira Isso Cabeça O tempo todo em cima Essa dor que dá no pescoço Gente, é normal, tá Tá trabalhando a musculatura Que fica lá na cervical E que evita o bico de papagaio Força E quem já tem Ele automaticamente vai sendo empurrado pra baixo Força Força Sete Aí, relaxou Nos quartos Vai passar agora Que eu vou virar Virou de bruxo Muito bem Aí Eu tô com dor na cozinha Junta o tornozelo no outro Aperta bem o bumbum Aí, ó Quando colocar o tornozelo grudado no outro O bumbum já vai apertar Vamos trabalhar a coluna Ah, é respiração Tem que respirar Ah, foi de ontem? É o abdominal lateral Também tô com dor nos dois Ó Vai segurar Manter o joelho Vai respirar E vai assoprar Respirar E vai assoprar Tá? Sem encostar a cabeça Encosta um tornozelo no outro, tá? E aperta o quadril no chão Vai, respira Sopra De novo Eu só consigo erguer os braços Sem pôr o braço no chão, hein? Tudo no ar De novo Mais uma Vai Só mais quatro Quatro Muito bem Relaxou Encosta o queixo Isso tudo é pra alinhar a coluna E alinhar a postura, tá? Relaxa lá atrás Deixa o braço lá embaixo Respira Assopra Presta atenção nesse, ó Vai entrelaçar os dedinhos aqui atrás A gente vai respirar Subir Bater duas vezes Respirar Voltar Dois Subiu A mão sobe mais, tá? Certo? Vamos lá Começa aqui Respira Sobe Assopra Fecha De novo Foi Faz Foi Vai Caixa esse quadril Vai Isso Vai Vai de novo Desce forte Vai Só mais três Foi Um Dois E três Aí As teta Pega Foi Nesse caso Uma boa dica Quem tem peito Pode usar um bom Você é mulher Mas se tem muito peito Fica difícil Você viu aqui? Quem não tem nada Vai os ossinhos Agora Quem tem saco é piota Bem piota As bolinhas Estão aqui em cima Muito bem Ainda para as costas Segura Não deixa eu ficar assim Para eles entenderem o braço Largura do ombro Tudo Isso é velho Você já conhece Vai subir o braço direito E a perna esquerda Primeiro sobe o braço Depois a perna Então vamos subir Respira Assopra Subiu o braço Direito Mantenha o braço esquerdo esticado Agora tirando a perna esquerda Subiu Só respira Um Dois Três Quatro Estica os braços Como se alguém estivesse puxando Lá e cá Respira Só mais duas E a última Relaxou Mantenha a postura O outro lado Respira Assopra Não deixa isso aqui no ombro Empurra o ombro Subiu o braço esquerdo Prendeu a barriga Subiu direita Pega Inspira Um Dois Outro braço Olha lá Outro braço Mais a mesma perna Isso E o outro braço Aí Outro braço Seu Elias Isso Vira Não Tava certo Seu Elias Eu que errei Tava certo Tadinho Eu que errei É que eu sou canhoto Aí relaxa Tava certinho Tá bom Seu Elias Tá bom Relaxa Quando ele tá certo Eu desbagunço Ele Poxa É sacanagem Tá ótimo Tá certinho Relaxa Só falta jogar o braço pra frente Isso Aí Gente Olha que bonitinho Certinho ali Aí Isso Elias Olha só Presta atenção nesse Estica o braço Esse é pior Tá Bem juntinho Vai esticar um Vai esticar o outro Vai tirar Vai ficar Não é muito pior não Só se eu fizer isso Tá Não Sobe primeiro a direita Depois a esquerda Se der Se der pra tirar o braço Tira Tá Juntou Ficou lá Segura lá Respira Assopra Inspira Assopra Quem puder Tira o braço E a perna Tira a perna direita Braço esquerdo No alto Ainda não Você tá sem perna Mas não vai voar Tira o braço Da perna Não sai Não é mecânico Aí voltou É difícil Relaxou Prendeu a barriga Esticou o braço O negócio segura Tá Relaxa um pouquinho Respira O pilates é uma aeróbica Bem pacífica Mas é aeróbico Também Tá Quer dizer É anaeróbico Mas acelera o coração Vamos fazer o outro lado Subiu Acabou mesmo Né Sr. Eli Não Acabou É isso aí Estica tudo Manteve lá no ar Flexionou Apertou o bumbum Manteve a linha da postura Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Mais uma Assopra Vamos tirando o braço direito Quem puder Mantenha lá em cima E a perna esquerda Segura Aí relaxou Doeu aonde? Cuidado Relaxou Fica embaixo um pouquinho Só pra descansar Respira Coração acelerou ou não? Era isso que eu queria Deita de novo Agora de ladinho Com a perna direita pra cima Vou fazer já Segura aqui Já são nove? Tá Já já vou fazer o hipo Só falta esse agora Mão na cabeça Nós vamos fazer Oito chutes Com a perna pra cá Também é velho esse Oito com a perna pra frente Aí vai rodar Quatro pra trás E quatro pra frente Vai doer bastante Mãozinha lá em cima Desce retinho aqui Cai um pouquinho pra baixo Só Perna bem esticada Lá embaixo As duas Encaixa o quadril Estica a ponta do pé Que vai mexer Respira Assopra Puxa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Chuta pra frente Um Dois Tá doendo? Tá doendo? Quatro Cinco Seis Sete Oito Faz a volta E um Dois Três Ai Quatro Volta ao contrário E um Dois Três E quatro Aí Trocou de lado Posiciona a mão Posiciona a mão de novo Aperta o bumbum Tá? Mãozinha lá em cima Desce reto lá na frente Flexiona o pé que tá lá embaixo Estica o pé que tá em cima Respirou E foi Um Isso Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Chuta a frente Um Dois Três Encosta a coxa lá no ombro Quatro Cinco Seis Sete Exatamente Oito Agora rodou pra frente E um Dois Estamos treinando pra isso Três E quatro Contrário Foi Um Dois Três Quatro Muito bem Sentou Posiciona aqui Sobe a pontinha Vamos fazer o hipopressivo Desse aqui Dobra Cuidado com elas Os nossos limõezinhos Não pode sair Não pode espremer o limão Não é? Não pode Vários problemas Afasta Engancha embaixo Vai respirar Assoprar Respirar Assoprar E fazer a sucção do abdômen Tá? Eu não vou conseguir segurar muito o ar Mantenha lá em cima Puxa pra trás Respira Sopra De novo Mais uma Vamos nessa Puxou Respira Tá bom Tá bom Meu ar Soprou Eu também De novo Meu ar não tá muito não agora Mais uma Tá indo embora Vamos lá Fez a sucção Puxou Respira Respira Respirou Assoprou De novo Assoprou Saiu da postura Vem pra essa Jelinho no chão Largura do ombro Largura do ombro Tá? Prende bem essa barriguinha Deixa presa aí Tá acabando Tá acabando Falou Mão na cintura Dedinhos abertos Encaixa Põe os ombros pra trás Vai respirar Encaixa o quadril Assoprar De novo Se eu terminar É mais demorado Se eu terminar É mais demorado Vai agora Foi Respira Sopra De novo Assopra Mais uma Assopra E vai nessa Foi Puxou Respira Aí Mão no chão Põe o pezinho Subiu Mãozinha no joelho Nessa posição Nós vamos fazer Vai respirar Assoprar E puxar E jogar o quadril pra trás Tá? Quando fizer Tá? Vamos lá Respira Assopra De novo Respira Assopra Mais uma E assopra Puxou Acabou o sopro Respira Respira Assopra Assopra De novo Lembrando que o hipopressivo É aquele que a gente Puxa a barriga pra dentro Tá? Vamos fazer só mais um desse E vamos só finalizar Respira Vai nesse agora Puxou Respirou Subiu Assoprou Assoprou De novo Assoprou Joga o braço Faz a volta inteira do braço Joga o outro Faz a volta inteira Mais uma Fez inteira E a última Fez inteira E juntou o pezinho Namastê Antes deixa eu dizer aqui Tá aqui ó Marisa Beltrame Que ganhou Bonitinho Fizemos o possível E conseguimos o possível Olha eu quero agradecer A todos que colaboraram Pela votação Eu fui Era 11 candidatos Terceiro votário Então eu vou fazer parte Do conselho Da supervisão Saúde Da Casa Verde Libão e Cachoeirinha Pode contar comigo Qualquer coisa Eu estou à disposição Na área da saúde Tá bom? Deixa eu deixar Deixar uma coisa clara Não é política Não é vereadora Não é nada É voluntário Como ela sempre Há quantos anos Você é voluntário daqui? Há 5 anos 5 anos né Então graças a ela Que os postos de luz Estão aqui Tá gente? A gente trabalha Voluntariamente Sem nada Por isso que a gente Foi lá atrás Não tem nada Não envolve nada Só envolve Boa vontade Exatamente Pra gente poder usar É Obrigado Marisa Isso aí Maravilha Muito bom Obrigada pra todos De nada Maravilhoso Oi O que meu amor Ah não Já peguei Já Já Ah peraí Só um minutinho 8 horas em ponto Amanhã Das 8h às 8h40 Amanhã vai ter aula E das 4h30 5h30 da tarde Vai ser Não deu pra fazer as 4h30 Mas as 4h30 vem Poxa Só um pedacinho Olha Tem uma que é a conta Da Juju mesmo Sim Do benefício que ela recebe Sim E tem uma do pai dela Melhora da Juju É Qual é o banco? É Bradesco Bradesco Você tá com ele aí? Aqui Então gente Eu vou fazer o seguinte Ela vai mandar pra mim Essa daí Aqui E nessa aula de hoje Aqui Olha Que tá no meu nome O banco é o Bradesco Não É o Banco do Brasil Banco do Brasil É o da Juju Mas vai tá no nome Da mãezinha dela Tá Agência 1554 Dígito 7 E a conta corrente Esse número enorme aqui? Não Esse aqui É o final né 4670 Olha Vocês anotem tudo isso Eu vou deixar anotado aí Agência 1554 Dígito 7 Conta 182 043 467 Dígito 0 Nossa Mas eu vou colocar esse número todo aí Mas eu acho que não é tudo isso não É só o 4670 né É O Banco do Brasil A conta do Banco do Brasil Pra ajudar a Juju Porque ela tá As fraldas que o postinho tá dando Tá deixando ela toda ferida Toda machucada Por mais que troque Por mais que troque Não adianta É do benefício que ela recebe Só que o benefício é baixo E ela não consegue Tem uns leites especiais Que ela tem que tomar também Que ela precisa E tá difícil pra conseguir Então é pra isso Porque me perguntaram no canal Mário Como é que a gente ajuda a Juju? Aí eu tô dizendo aqui Um monte de gente perguntou Não foi só uma pessoa não Outra coisa Procurar amanhã que hora é Amanhã Oito em ponto Estaremos aqui Da manhã E depois das quatro e meia da tarde Tá? Mas vai terminar que hora? Começa às oito Às oito e meia Até às oito e quarenta É só quarenta minutos Pra poder a gente assistir o jogo É quarenta minutos De balançar o bumbum E amanhã? Das oito às oito e quarenta Da manhã Das oito e quarenta? É Não, das oito às oito e quarenta Até oito e quarenta É Já tá no vídeo pras nove Oito e meia já vai começar a abrir tudo Vai nada, vai nada Tá, vem, vamos Ou então vem de tarde, dona Sebastiana Quatro e meia vai ter aula Tchau Tchau, meu amor, obrigado Depois volta É só na época do jogo Que vai ser assim Sim, sim Depois volta tudo ao normal A de baixo Não, vou deixar só da Juju mesmo Que tá no seu nome Mas eu vou colocar na descrição aí de baixo Tá E aí me avisa E quando depositar Porque daí eu te faço conta Aviso Aviso, aviso Porque essa conta é só Para o benefício dela É? Você prefere que seja na outra? Ou você prefere nessa? Melhor nessa Melhor nessa, né? Daí depois eu jogo pra outra Tá ótimo, então Então é isso, gente Daí eu ligo Daí eu abro uma conta É que ela não trouxe a Juju hoje, tá? Mas ela vai trazer esses dias Aí eu mostro de novo a Juju É, tá gostoso pra ela vir Tá? Bom, gente, é isso Bom dia, obrigado pra todo mundo Muito obrigado Gente Eu conserto Deixa eu dar um papel aqui pra vocês Espera aí Vai ter amanhã E vai ter amanhã de tarde Se a senhora quiser vir Vai ser uma delícia Vai ter de manhã e de tarde Amanhã Vai E eu tô pretendendo fazer a tarde Não, eu não vi Ela mandou o e-mail no meu e-mail Ou mandou no WhatsApp? Tá meia e meia hora que eu já passei Ah, não vi ainda Pega lá aquele papelzinho, Eva Por favor, leva Porque essa pessoa vai precisar do nosso apoio em breve E esse eu vou vestir a camisa Tchau, amor Tchau, meu amor Obrigadíssimo Tá Hoje sem falta de V-da-te Tchau, deixa eu ir Tchau, meu amor Obrigado Vai com Deus Me perguntaram O que é que eu faço tanto em vocês? Deixa eu explicar de novo O que é que eu faço aqui Quando eu lançava pra mim Me conserta É o seguinte, gente Não pode fazer isso em casa Que é perigoso, tá? Só um quiroprata profissional No caso, eu não sou profissional Porque eu não ganho dinheiro com isso Mas eu fiz isso durante 10 anos Então Quiroplaxia é pra você tirar O ar que fica entre as vértebras E quando a sua coluna Tá muito congestionada Tá quente Tá uma delícia A musculatura fica muito tensa Ou quando alguma criança Dorme em cima de você A gente faz isso Não posso é passar Não, não, não Não tem nem criancinha Nem criança Vira pra esse lado a cabeça Ô Mário, então Eu não tenho nem criancinha Nem eu, dona Sebastiana Mas eu tô feliz Não quer ninguém dormindo em cima de mim Eu quero ou não quero Eu quero ou não quero, ó Eu quero que eles dêem desconto pra gente Bom dia Pra fazer Desconto, Didi Você disse que cuida do quê? Não, não Não cuido É que esse aqui tá perdido Ele tava atravessando Mas foi atropelado Menina, infelizmente não tem Daí dizem que tem um grupo de Watts aí Justamente pra... Não, é do Marcão mesmo Mas eu não tenho esse grupo Eu também quero Bom dia, bom dia Bom dia Deixa eu só dar uma estalada aqui Eu sou a Jane Esse cachorro aqui tava perdido Ele tava atravessando um lado pro outro na faixa E dizem que tem um grupo no Watts que é só de cachorreiros assim Que quando o cachorro se perde Seria? Você vai fazer o seguinte Aí eu ia largar ele no faixão com comida e água até ver o que ia fazer Por quê? Por quê? Tá perdido Tá perdido Tá perdido Ele solta, ó Tem gente que solta Tem gente que vem solta aqui pra mim de lá Porque ele sabe que a gente cuida Eu já peguei um Eu tô no cartão de todos Só vim aqui semana passada Eu tô com ela em casa já Bom dia É, eu tenho dois Oi, oi Respira Ô, Renan Ô, amor Assopra Renan De novo? Ele deixa eu botar a mão, né? Ele é... De novo Foi ele que pegou É, agora a gente sabe o nome dele, né? Não sei Ele é agora Aí eu ia ver se tem algum número do ar que sai Eu vou te dar o meu cartão Aí a gente vai colocar a foto dele no parcão Que é esse aqui Troca de lado pra lá Boa, amor Você quer? Respira Sopra De novo Aí, de novo Mais uma Aí, respira Amiga sem ar Ele é? Ele é? A Marisa veio aqui hoje? Veio? A Marisa fez o cadastro comigo, viu? Marisa fez o cadastro Aí, melhorou um pouquinho Dá uma soltada Quer vir aí? Não quero Pode levantar Presta seu costãozinho pra ela, Leilinha Só pra ela deitar Nessa? É, não, mas... Não vai machucar Não vai Pegar o quê? Não 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 vai machucar Feito é bom, então Isso Braço pra baixo Pra baixo Cabeça Aqui, isso Ai, agora eu fico bem Ai, meu Deus do céu Tá durinho mesmo, hein? Tem que vim malhar aqui, gente Eu vou vim, mas... Nossa, a gente já começa... Já começa? Começa às oito Oito e dez, no máximo Oito e dez, tá começando Mas tem quatro horas da tarde Tem quanto da tarde? Tem, vai começar às quatro e meia Ah, então é perfeito Às quatro e meia, às cinco e meia da tarde Pode vir, porque eu vou fazer mesmo Troca a cabeça de lado Isso Não, meu chefe já tá perguntando Cadê o cadastro do professor? Eu não vou, mas e hoje, tá? Eu trouxe cartão de mamãe Olha, vocês tinham que ter o Bradesco Pra me colocar débito em conta no meu Bradesco Não tenho ainda Mas eu tô pretendendo Respira Assopra Deixa o ar Aí, de novo Assopra Isso, de novo Assopra Aí, troca a cabeça Gente, por que tudo isso? Eu vou estar reciclando a carta Ah, não sabe Também vou ter que tirar a carta Respira Sopra De novo Se tiver quente assim Sopra Mais uma Sopra A questão é sua atenção Porque você não tem Gente, que delícia isso Eu quero Eu faço Porque você não tem Ar na coluna Isso tem A atenção no músculo Da Da musculatura mesmo Pegamos seu colchãozinho, hein, moça? Prontinho Bom, pra ela poder ir Deixa eu colocar o meu Pronto, Leilinha Leila, obrigada É importante É importante É importante Você põe o meu O que é isso aí? Isso Mas não é É, a gente Ficou na conversão Daqui a gente Foi Foi Aí eu não lembrava Se era seu Se era da Da Aí ele falou Porque esse Foi É verdade Tá bom Vou só tirar essa nozinha aqui, tá? Tá ganhando muito, não? É A gente Ficou na conversão Aí, tipo Ficou na conversão Aí fui embora Fala, fala Eu vou mandar nesse Nesse Você tem que contar Nesse Você tem que contar Nesse Se você não fizer esse trabalho Você tem que contar Tá cá Tem que trabalhar Muita essa moça Porque ela tá muito franquita A gente sente isso Nessa profundidade Daqui Tem que estar mais fundo Aqui, entendeu? Esse músculo Pilates Ele entra muito Tá, né? Um momento um pouquinho É Mas nem assim Eu viro ele Abajo ele A gente Na época E fui A minha idade É que eu fiz Ontem na minha 25 anos Ela fez Então, olha Cadê É Lavínia Nossa Ué Respira bem fundo, assopra, solto ar, aí de novo, assopra, mais uma, assopra, troca de cabeça, troca de lado, troca de cabeça, relaxa, assopra, porque eu acho que você tem um de silêncio leve, tem, acho que você tem, relaxa, deixa eu ver só uma coisa, eu tô achando, você pode? Eu tô assim, porque aqui não é bastante, aqui não, aqui não é bastante, relaxa, eu tô aqui, eu tô… As Murilo que dura fim… Eu não consigo luz… Ô, Mário! Quando você vai conseguir conversar com a gente? Tá bem durinho. Olha, hoje, você pode procurar um ortopedista pra você olhar. Você deve ter algum desvio aqui, ó. Porque tá muito sensível. Muito sensível. Você tem um desviozinho pequenininho. É isso que tá... Você quando deita não dói, não? Dói, né? Olha, eu acho que fazendo o exercício você vai sentir uma diferença grande. Vai, respira. Acho não, é verdade. Solta. Isso, de novo. Solta. Mais uma. Solta. Quando faz assim, você sente... Menos do que pegando direto nele. Eu ia perguntar pra você, por exemplo, né? Eu vou ver se a minha prima tem... Sei lá, se a minha manutenção... Eu vou ver se a minha prima tá tenso mesmo. Tá? Tá? É bem tenso mesmo. Tá toda durinha, Diva. Vem aqui pra me soltar essa coluna, Diva. É. Eu vou mexer muito. Pra não machucar tanto. Mas dá uma olhadinha, vai. O ultimpedista pra fazer uma radiografia. Se não tiver nada, é falta de exercício, amor. Pronto, pode levantar. Alongamento é o melhor. Talvez você se for alongamento. Vai ficar um pouco ruim do que eu mexi. Aí eu faço o shiatsu no cartão dela. Que é uma passagem que faz um pescoço. Eu tenho que passar por aí. O shiatsu é a melhor opção. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Olha, gente. Aula extra, ó. Pilates a gente fez hoje. Deixa eu ver. Fizemos até quiropraxia. Beijo, Neominha. É o Elma. O Elma. Não vou esquecer que esse nome é incomum. Ô, Diva, vamos estalar essas costas, Diva? É, o Elma. Beijo, bom dia, crianças, ó. Cadê, cadê? Vem aqui o papelzinho de vocês. Cadê, cadê? Deixa eu te falar. Ó, aqui no peito, bem. Cartão de todos. Isso, no coração, ó. Não, vira pra cá pra fazer uma luz melhor, ó. Aí, ó, aqui. Vem cadastrar com a gente. Tá aqui, ó. Pode vir cadastrar. Eu vou fazer o meu, gente. Só não fiz o meu porque eu não trouxe os documentos que eu tinha que trazer, tá? E agora eu vou voando pra dar aula. Ó. Beijo. Teve uma moça que falou, não sei o quê. Ah, eu vi na Ana Maria, mas eu não sei se era legal. É legal, gente. Se tá aqui comigo é porque é legal, sim. Ai, que bom. Eu testo tudo. Eu já testei mesmo, tá? Obrigado, viu? Beijo, Mário. Bem, mas eu vou fazer o meu. Assim que eu já pegar o cartão da minha mãe, eu faço. Mas então, me ajuda quando você for fazer o seu, que aí as pessoas que a gente abordou aquele dia, faz também. Menina, foi uma loucura. Eu esqueci de falar. Era pra segurar elas aqui. Você falando, você devia estar segurada. Eu falei que a Elma tá vindo. É, me esqueci, me esqueci. Mas sexta-feira eu vou estar aqui, ó. Sexta-feira eu vou estar aqui das 8 às 8h40, por causa do jogo, que é amanhã. E das 4h30 às 5h30. Tá bom. Dá uma passadinha. Tá bom. É isso. Beijo. Beijo, beijo de nada, gente. Beijos pra vocês também. Vê se vocês vêm fazer aula, hein? Bom, agora eu vou dar um jeito na diva, pra ela ficar mais diva. Tchau, tchau.